Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Portal E galera, hoje a gente vai embarcar em um mundo super da hora, galera Assim, hoje a gente vai pro mundo do MC Kevinho Muita gente comentou aí pedindo pra mim fazer o portal pro mundo do MC Kevinho E eu vou dar uma vez aqui pra vocês hoje, fechou? Então mano, já vai deixar aquele like, que é muito importante Comenta a hashtag MC Kevinho se você curtiu MC Kevinho Se você quer um salve, comenta a hashtag salve E se você quer um abraço, mano, deixa o like no vídeo Você vai ganhar um abraço, mano, é nóis, tá ligado? E mano, se você deixa o seu like, comenta a hashtag likezão aí Mano, tamo junto, tá ligado? E galera, pra quem não sabe, o Minecraft Portal é uma série survival, tá? Que a gente tá fazendo Que nosso intuito é criar os portais A gente já fez portal pro mundo do Lucas Neto e da Dani Russo E mano, eu preciso fazer umas placas, gente Pra mim colocar o nome dos portais Que a gente já foi pras dimensões e tal Que legal, né gente? E beleza, vem pra cá Galera, vamos deixar o like Vamos bater 500 likes aí nesse vídeo, fechou? E comenta temas de portais que vocês querem nos próximos vídeos Tá ok? Então comenta aí Que é muito importante também vocês comentarem Se vocês forem novos aqui no canal Se inscreve aí, gente Ativa o sininho E segue no meu Instagram Que tá aqui na tela E tá na descrição junto com o meu Twitter Que é muito importante, fechou? Então segue lá Deixa eu colocar aqui só o nome do portal Beleza? Vamos colocar aqui Dani Russo Aqui, ó Aqui Aí a gente coloca aqui Dani Russo Beleza? Vamos colocar aqui Fechou, galera Tá aqui o nome dos portais Aqui a gente já foi E sobrou a plaquinha do mundo do MC Kevinho E galera Hoje Como o MC Kevinho Ele é mais bagulho mais de ostentação Mas como a gente não tá tão elevado assim na série A gente vai tentar fazer esse portal Com lã amarela, tá? Pra simbolizar meio que o ouro, tá gente? Então vamos lá Eu preciso... De quê? De... De lã a gente já tem, né? Pior que... Pera Eu preciso disso aqui Ó, mano Ou pelo menos eu poderia procurar Pelo menos Iron, né gente? Vai me fazer pelo menos Tipo uns blocos de iron Pior que iron Vai ser meio complicado A gente encontrar Então vamos... Mas mesmo assim Eu vou tentar procurar uns irons aqui Pra ver se a gente consegue Pelo menos fazer tipo Os lados de iron Tá ligado? Porque pelo menos Os lados assim de iron Já vai ficar meio que um bagulho Mais ostentations Mais very good De very nice Tá ligado? Então vamos Já vamos fazer o quê? Aquela escavação aqui, ó Tipo topeira, tá ligado? A gente já começa a acabar aqui Ó E já encontrou um iron, gente Mano, a gente tá muito sortudo Ô, louco, mano Eu sou muito profissional, gente Aqui em Minecraft Vocês não tão ligado, mano Quando você for escalar Tipo topeira, mano Né? Como escalar? Nossa Quando você for Minerar tipo topeirinha, ó Né? Funcionar Tipo um vault Estão, tá ligado? Tipo um Woj Um Brawry Tá ligado? É beleza Aí eu encontrei quantos iron Mesmo? Oito iron já Fazer um bloco Então nove mais nove Dezoito Dezoito Mais dezoito Trinta e seis Ih, rapaz É dezoito 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 Trinta e seis Tá certo E eu preciso de trinta e seis Iron, gente Meu Deus do céu Tá, tem mais aqui Olha, a gente tá façando Um iron fácil A gente acabou caindo Uma caverna Não tem a estratégia Do Do cavadão, mano Funciona, tá ligado Mano Sério que vai ficar caindo Gravel Aqui, eu odeio Gravel, gente E acabou que não tem Nem mais Aqui, mais iron Cara, pelo visto Tá muito fácil Encontrar minério Aqui, muito iron Tá ligado Mas beleza Vamos pegar aqui Mais uns carvão Porque a gente vai precisar De carvão Pra gente Coisar E tá no pacífico Vamos botar normal Isso aqui, gente Vamos deixar o bagulho Mais hardcore E tal Então vamos pegar aqui Carvãozinho Vamos dar aquela minerada Na chave Do bagulho Aqui E gente Nos próximos vídeos Eu vou começar a minerar Mais em off Tá nessa série Aqui É muito chato Ficar minerando Em vídeo Tá ligado Tipo Ah, nesse vídeo Aqui É mais que o intuito É minerar Pra gente poder Conseguir recursos Nosso portal Mas Em relação A Tipo Pegar mais recursos Igual a esse Mais ferro Por exemplo Aí eu já não vou Mostrar em vídeo Tá Mas tipo Por diamante Aí a gente já mostra E tal Tá ligado Então É o bagulho Vai funcionar Mais ou menos assim Aqui no canal E show E ali tem um Creeper Deixa eu ver Ah, mano A gente veio parar Na ravina, véi Ô, louco Temos 13 irons Minha O Creeper Tá loucão Deixa eu matar Esse Creeper Vai, vai Isso, explodiu Vai, explode Ih, bum Isso Parabéns Matou o outro Matou o próprio Amigo ali Eita, assassinato Assassinato Ô, louco Tá, deixa eu pegar Mais cavãozinho Aqui Que é nóis Deixa eu pegar Aqui mais cavão Suave Tranquilo No mamilo Suave na represa E tal Só pra talpeio Tá ligado E beleza Deixa eu ver Tá com muito cavão Já Cavão é o que a gente vai necessitar Por enquanto Então Caso a gente necessita Eu volto Eu volto por aqui E Já pego mais cavão Pra gente E é nóis Fechou, mano E eu ainda tô com essas carnes Sem cozinhar Porque não tem cavão Não tem cavãozinho Mas aí É meio triste Da gente Mas beleza Vamos Aqui Lá do outro lado tem ferro Vamos fazer aqui Espero que não tenha Esquirei Já falei Na desgraça Desgraça começou a atirar em mim Mas beleza Aqui Apacou 99 Ai Ô Jambira Mano Você tá achando Se é que aí Pra ficar me matando Aí Ele vai meter uma flechada em mim Pera 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 Aí Aí eu vou pegar os ossinhos dele Aqui Que eu quero fazer Bagulho de osso Pra gente fazer nossas plantações Pra gente fizer ali comida E eu acabei vindo pro outro lado Aqui tem iron também Mano do céu Tá Beleza Eu só tenho que ter cuidado lá atrás Tem até ainda irmão Aqui Sério Ô louco Mano Ai Tem mais esqueleto Mano Sério Eu vou deixar no pacífico mesmo Tá Eu odeio esqueleto Tá ligado Eu não gosto de esqueleto Tá Deixa eu pegar esses pedregulhos Isso que aí tá chato Vai atrapalhar nossas minerais Então vamos pegar aqui Ó O Já o briso Tá ligado Vamos Vamos vir aqui E cadê Mano Cadê o bagulho aqui Cadê os iron Que tava aqui Beleza Galera Vamos que vamos Vamos pegar esses irons aqui Mano Preciso de 36 irons Como eu falei pra vocês E eu tenho 15 15 15 Vamos ter muito iron ainda Agora é 16 Eu sei contar Tá gente Vocês estão vendo Vocês estão vendo Mano Eu sei contar Eu sei contar Galera Eu sou o orgulho do país Tá ligado Vocês estão ligados Tá Beleza Vamos pegar aqui mais um Boa Vamos pegar mais iron aqui Suave Vamos pegar mais um pouquinho aqui Ó Mano Aqui tem muito iron Olha lá embaixo Tem mais iron E só ferrou Porque como é que eu vou descer aqui Tá Eu sou louco É tudo pacífico Se eu perder vida Eu regenero Tá Beleza Tem mais iron aqui Galera Mano Tem muito iron Sério Tem muito iron Mano Se você não deixou seu like ainda Deixa seu like aí Que é muito importante Se inscreve aí no canal Se você não se inscreveu ainda Acompanhe os outros vídeos A nossa série de portal Já teve o Dada de Rosso Como eu falei Do Lucas Neto E mano Vocês podem comentar Tem mais de portais aí Para os próximos vídeos Que eu vou estar mostrando pra vocês O tema que foi mais votado Aí pra me trazer Eu vou colocar um print Do seu comentário Aqui no próximo vídeo Fechou Então vai comentando aí Que é muito importante mesmo Galera Que é nóis Mano Tá ligado É muito nóis E tamo junto Fechou Tá ligado E simbora Tá Beleza 33 Voltam 3 Volta 3 Volta 3 Aí vai ser aquele momento Que eu preciso Daqueles 3 irons E eles sumiram do mapa É aquele momento Mano Eu tô prevendo isso Ah não Isso já tem aqui Tem 2 aqui pelo menos Tem 2 irons Aqui Tem 3 Mano Tem 4 Mano Tem mais irons Aqui Mano Ó louco Ó louco Galera GG Tamo com nossos irons Aqui pra gente fazer Nosso portal E agora eu vou dar Aquele famoso Barra kill Porque eu já vou voltar Lá em cima Então não tô Com paciente De chegar aqui E frowes Né Mas beleza Vamos fazer agora O que Duas fornalhas Aqui Umas 3 fornalhas E depois eu tenho que fazer Minha casinha Aqui na série Né mano Porque nosso Campo de portais Já tá ficando pronto Mano Já tá cada dia Que tá passando trabalho Sendo mais portais Aqui Eu tô ficando feliz Mano Vocês estão curtindo a série E eu não Eu fico feliz com isso Tá ligado Vamos dividir isso aqui Em 3 Beleza Dividi bem errado Né Mas beleza Boa Deixa eu dividir Irons aqui Em 3 também Beleza Era melhor ter feito Outra fornalha E dividir em 4 Né Além mais suave Tranquilo É Vamos fazer outra fornalha Pra botar pelo menos Comida Pra ficar preparando aqui Né Esse vai ser o da comida Gente Beleza Deixa eu pegar aqui Não tem mais cavão Beleza Vamos colocar aqui E deixar esses frangozinhos Assando Nossas ovelhas Tem 3 já aqui Meu Deus do céu Tá Pera Onde foi que eu fiz Aquela plantaçãozinha Acho que foi aqui Né Então eu vou fazer o que Vou pegar aqui Vou pegar aqui Ah foi aqui Vou pegar esses trigos Aqui que não tá nascido ainda Que não nasceu ainda Mano Tá Vamos fazer farinha de osso Aqui Mas eu nasci agora Gente Aí eu falei o que Falei o que Mano Nasceu Nasceu O triguinho Aqui porque vai ficar Tudo junto E misturado Tá Deixa eu fazer agora As lãs aqui Amarela Você vai colocar aqui E aqui Suave Tá pronto E agora Deixa eu ver Já dá pra gente Fazer algum bloco Já dá pra fazer bloco Aqui De bagulho Gente Vamos fazer aqui Um bloquinho Beleza Outro bloquinho Suave Dois blocos Já dá pra gente Fazer meio que a base Aqui do nosso portal Galera É mano Tá ligado Tipo Eu tô pulando quantos Aqui Um bloco Né Então se eu tô pulando Um bloco Aqui vai ser Um de iron Já Tá 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 certo Isso aqui Né Tá O cara tá achando Que tá certo Né gente Vamos fazer aqui Nosso portal Vamos colocar aqui Outro Beleza Vamos colocar mais Um ironzinho Ali E mano Vamos esperar Isso aqui Ah não Já vou subir Né Aqui ó Um Dois Três Um Dois Três Beleza Agora só falta Mais dois blocos De iron aqui Pra gente finalizar E já ir Conseguir nosso portal Já falta esses iron aqui Falta seis Falta seis aqui Então vou dividir aqui Tá ligado A gente vai botar Aqui Porque mano Aqui nós é tipo O que? Tipo de flash Que a produção é a minha Ó As carnes já tá até prontas Agora eu posso tirar do passivo Agora eu posso Ser vida louca Tá Deixa eu botar mais essas aqui Aqui né Tá Dois E mais dois aqui Beleza Deixa eu fazer o outro bloco Nove Aqui Falta um agora Né gente Vou aqui Beleza Mais um E mais um iron Olha Eu peguei um iron a mais Eu acho que Ah não Realmente Eu peguei um iron a mais Minhas contas foram certas Mas é porque tem um iron a mais Lá Mas beleza Vamos pegar aqui Agora Botar aqui Ó Ó Pera Eu vou ter que colocar Um cascada aqui Porque né Ô Ô Você tá pensando que é o que mano Sai daqui Atrapalha O louco O cara tá com a espada de air aqui Mano Ô Tá brincando né Fih Vai tomar um combo Nossa Gente Desculpa Mas pra vocês Que voltou Tá Meu Deus Vocês vão vir Tá opendo Depois eu tenho que fazer Até armadura Pra mim Mas beleza Vamos colocar aqui E agora coloca duas lãzinhas Aqui E mano Eu fiz muita lã Eu acho que é amarela Mas beleza Bom galera O portal da Duny Russo Tá pronto Falta colocar a plaquinha Aqui mano Ó Ó Da Duny Russo não Mano MC Quer vir Eu tô ficando louco Sabe MC Aí agora coloca Que quer vinho Tá ligado É o cara que gosta do vinho Ele não quer saber Ele quer atuar Ele quer saber de nada Ele quer vinho Mas bom galera Vocês estão prontos aí Pro portal ativar Deixa o seu like Se você não deixou ainda Só ativar Só deixar o like Então é isso galera É um É dois É três E ativa Aê galera Ativou nosso portal Mano GG E vamos lá Pro mundo do MC Quer vinho É um É dois É três E aaaah Ai meu Deus Meu Deus Eu sou Galera Eu acho que funciona É Eu vim parar na cidade Eu acho Eu acho que não funcionou não Gente Eu tenho certeza Que deveria ser com ouro A galera Mano Que mundo é esse Então já que não Funcionou sim Caraca Olha gente O MC Kevin Mc Kevin Dancer naqueles Funkbolada Olha Você acredita Mexe o pescocinho Mexe o rabiola Mexe o pescocinho E a Mano Na moral Merece o like Mano Só pelo MC Kevin Aqui Mano Olha o cara Tá até com zica Mano É o louco Aqui ó 15 Mano Não sei o que Mas beleza Mano do céu GG A gente conseguiu mais um portal Mano Eu tô feliz Mano Eu tô feliz Todo portal Que a gente tá querendo fazer A gente tá conseguido Então mano Deixa seu like Se você não deixou ainda Compartilha com todos os seus amigos Fala assim Mano Assiste esse vídeo Do JNCJ Mano Compartilha pra geral aí Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Pra vocês não perder nenhum vídeo E segue no meu Instagram E no meu Twitter Que tá aí na descrição Fechou galera Tem meu canal de vlogs também Que eu tenho um canal de vlogs Tá aí na descrição Se inscreve lá Que é muito importante também E é isso Como ainda temos os próximos vídeos de portal E é isso galera Valeu Valeu E fui